Boa tarde a todos, meu nome é Daniela, eu faço parte do departamento pessoal de uma rede de supermercados e como é do conhecimento de todos, estamos na implantação do E-Social. A nossa empresa entrou em janeiro e em dezembro nós fizemos um curso com a EUSA, onde nós tivemos base, esclarecemos dúvidas e ela nos ajudou muito. E até hoje ela dá esse suporte para nós, o que nós temos de dúvidas ela esclarece. E eu só tenho a agradecer pela base, pelos esclarecimentos, que nos ajudou muito nesta implantação. Obrigada e tenha uma boa tarde.